Em Governador Valadares, mais fogo, só que foi em um sofá. Um morador da Rua Vital Brasil, no bairro Altinópolis, foi quem chamou a polícia para dar suporte sobre o que fazer com as chamas. A polícia militar acionou o suporte técnico da CEMIG devido à labareda atingir a rede elétrica. O homem, desesperado, após atear fogo no sofá em frente à casa dele, próximo a um lote vago, notou que as chamas ficaram fora de controle e a grande quantidade de fumaça estava indo em direção às casas dos vizinhos. Os militares, então, ajudaram a conter as chamas. O homem foi orientado a não fazer isso mais porque houve o alto risco dos demais moradores inalarem a fumaça e o risco também de intoxicação que pode levar à morte, sem contar com a poluição deixada no ar.